Música Bem, mais um vídeo aqui na... E no Ansel. E hoje, o que nós temos aqui, ó. Nokia Lumia 625. O estado desse telefone, né? É assim que chegam aqui os telefones pra gente. E nós vamos... Fazer o reparo desse telefone hoje, tá? Eu já adiantei aqui, ó. Já soltei os parafusos. Só pra adiantar o vídeo. E agora nós vamos... Dar prosseguimento aqui pra poder a gente... Trocar o touch desse telefone. E esse telefone tá com outro problema, tá? Além de trocar o touch, a cliente tá reclamando também que ele tem um problema de ficar reiniciando, né? Esse telefone aqui tem umas travinhas fortes, cara. Tirar aqui essas travas dele. Poder abrir ele. E tá com um probleminha aqui também no botãozinho aqui dele também. Tá com a tampa quebrada. Essa tampa aqui tá quebrada também. Todo cuidado aqui pra não acabar de quebrar ela, né? Essa... Essa... A tampa traseira dele aqui tá... Tá quebrada ali. Aqui, ó. Tá vendo? Depois eu vou dar uma colinha aqui. Aí todo cuidado é pouco, né? Aqui, ó. Botãozinho dele preso aqui. O que deveria estar aqui, ó. Na verdade não está. Vamos ver o que que dá pra... É, vamos ver o que que dá pra fazer. Bom, enfim. Abrimos. Vamos remover... A bateria, né? Essa bateria aqui também, ela é... Colada aqui nessa... Dupla face aqui, ó. Ela recebe uma cola. E esse telefone aqui... Olha só, tá vendo aqui, ó. Ó. Isso aqui é um dos... Tentar mostrar aqui perto, ó. Um dos botões dele, tá vendo? Como é que está esse telefone. Vamos tentar ver, né, rapaz, o que a gente consegue fazer. O único botão que está no lugar certinho mesmo é esse aqui. Os outros... Estão tudo faltando. Bem. Enfim... Vamos trocar o touch. Depois eu parto aqui pra essa... O ideal seria se eu conseguisse esse flex dele aqui, né? Eu vou tentar conseguir, rapaz. Porque o flex dele, ó. Tá vendo como é que é bom? O flex dele aqui, ó. Você troca todos os botões ao mesmo tempo. Aqui, ó. Ele vem daqui e pega aqui, né? Ele faz a ligação dessas placas também. E ele vem aqui, ó. Ó. Em todos os botões. Se eu conseguir, muito bem. Se não conseguir, vamos ver o que a gente consegue aqui. Uma solução caseira. O problema é que a dona desse telefone aqui, ó. Tá tudo ruim, ó. Tudo ruim de botão embele. A dona desse telefone aqui, só esse aqui que tá bom. Ela depende muito desse telefone pro trabalho dela. E ela tá até com uma certa urgência. Mas vamos partir aqui, então, pro... Vamos soltar aqui, ó. Esse aqui é o flex do TOT. E esse telefone aqui dá pra trocar o TOT sem precisar desmontar mais nada, né? Então vamos partir aqui agora. Vamos fazer o aquecimento. Vou pegar aqui a raiva. Eu boto aqui em torno de uns 200 graus. E vou aquecer. Principalmente nessas partes aqui de baixo. E em cima, tomando cuidado com a câmera. É onde nós devemos aquecer mais. Porque é onde a cola Pega firme. Tomando cuidado também Com a parte do... Do display, né? Eu sempre tô aconselhando aqui. Porque o display, se você super aquecer ele, ele pode queimar, né? Bota a temperatura ali, eu boto isso a 200. E eu costumo fazer o seguinte, ó. Com um termômetro digital, eu vou acompanhando aqui, ó. Tá vendo? Tá em torno de 40 e poucos graus ainda. Então ainda é pouco. Vamos a aquecer um pouco mais. O ideal é até 90 graus, cara. No máximo, pra você poder... Não causar danos ao display. Não. Com uns aquecer. Não quebrar. Mas... Não. 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 Quemинг Sol. Não. Não. D bullet. ainda pode se aquecer mais quando eu chegar aqui em torno de 1,70 aí eu vou fazer a remoção a gente vai se aquecer Vamos medir agora a temperatura. Ainda pode subir mais. Deixa eu subir aqui a temperatura da estação de ar um pouco. O segredo na retirada desses todos é justamente você trabalhar com a temperatura certa. Porque quando você trabalha com a temperatura baixa demais, você tem dificuldade em retirar ele. Quando você trabalha com a temperatura alta demais, quando você trabalha com a temperatura alta demais, aí o risco que você tem é de queimar o display. Você vê que aqui embaixo, ó, já estou com uma temperatura de 81 graus. Aqui em cima está menos. Então vamos aquecer mais um pouco aqui em cima. E aqui, um pouco mais das laterais. Bom, em torno de 70 graus, né? Que é o que eu gosto de usar para remover o touch, né? Só que nós temos que tomar cuidado, porque é o seguinte, o que que acontece? Esse display, ele está... Esse touch, na verdade, ele está tudo quebrado, né? Então, não é algo assim tão simples de se retirar. E se você bobear, você pode acabar prejudicando o display. E, na verdade, o display está bom. Nós não queremos estragar o display. Mas uma temperatura certa aqui na hora de fazer essa retirada, é tudo, tá? Aqui, ó. Você está vendo? Eu não tive muita luta. Eu não tive muita luta para poder... Para poder retirar o display. Aí, ó. Para poder retirar o touch, está vendo? Ó. Mesmo ele estando tudo quebrado, ele ainda saiu relativamente... inteiro. Ele ainda saiu relativamente inteiro. Eu acho que isso aqui é o de menos, porque a gente não quer isso aqui inteiro. O que eu precisava que ficasse inteiro é isso aqui, ó. Certo? É o display. O display que não poderia ser quebrado. Então, agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer limpeza, tá? Aqui, ó. Está cheio de cola. Cola aqui nas laterais. O display está sujo. Porque... Caiu sujeira, né? Do próprio quebrado dali. Então, o que que eu vou fazer agora é isso. Eu vou... Fazer a limpeza. E depois eu volto. Para a gente fazer a colocação desse touch aqui. Cortar a parte da limpeza, para poder o vídeo não ficar grande demais. Olha, agora você pensa numa limpeza chata, cara. De fazer. Ainda não está completa, hein. A cola grudou aqui. Tive que aquecer, 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 para poder... Conseguir tirar, hein. Empresarinha chata, beça. Vamos colocar aqui o... O touch, primeiramente, com todos os... Com todas as proteções. Só para a gente poder... Testar. Essa mania, cara, que o fornecedor tem. De colocar... O selo dele, aqui, ó. No cabo freque. Em vez, atrapalha e muita coisa, hein. Está tudo conectou quando é novo. Ele é enjoado de encaixar para caramba. O cachorro. Vamos botar a bateria. Não sei nem se essa bateria está carregada. Mas vamos tentar. Para testar esse touch, ver como é que está o display, né. Já que foi... Já que foi retirado. Vamos ver aqui. O sol está batendo aqui na bancada, rapaz. Essa bateria está muito descarregada. Esse aparelho não vai... Não vai ligar agora, não. Vou ter que dar uma carga nessa bateria primeiro. Para poder fazer esse teste, está vendo? Está ali embaixo. Está ali embaixo. Eu vou dar uma carga aqui primeiro. Depois eu continuo o vídeo. O sol agora está batendo aqui. Fica meio difícil para fazer a filmagem, né. Mas está aqui, ó. O touch está com plástico ainda. Só encostei mesmo para poder a gente testar ele. O celular está com senha, né. Parece que está tudo bem aqui com o touch. Não dá para a gente fazer um teste 100%, né. Mas, aparentemente, tudo bem. Então, nós vamos agora partir, então, para a colagem, né. Do touch. Do touch. Porque... Esse horário, não é o horário melhor para poder fazer a filmagem aqui, não. Já que... O sol bate aqui agora. E atrapalha um pouco. Nós vamos retirar a bateria aqui novamente. E vamos retirar o touch. Porque agora nós vamos fazer a colagem dele. Eu vou ter que realmente, rapaz. Vou ter que realmente... É... Tentar... Achar os botões... Desse aparelho. Porque se eu não achar... Se eu não achar, eu vou ter que... Vou ter que fazer alguma coisa. Está tudo ruim aqui. Para me ligar aqui agora, eu tive que ligar fechando aqui no estilete. Vamos ver. Tem que limpar agora esse display aqui também. Acabar de fazer aqui a limpeza aqui. Que ainda ficou um restinho aqui. Mas deu para fazer já o teste do touch. Tá. E essa parte aqui eu corto também. Porque... É que eu já falei. Não adianta ficar... É... Mostrando aqui... Limpeza. Porque acaba o vídeo... Ficando longo demais. E até para postar na internet. Depois fica difícil. Deixa eu limpar aqui. Eu volto já. Bom, então voltamos aqui. Limpeza feita. Agora nós vamos para colagem. Cola B7000. Estou querendo parar de trabalhar com essa cola. Já até falei por que aí, né? Porque essa cola, ela solta pelo demais. E ela é uma cola de contato. Então, se você não tiver cuidado com ela, você toda hora tem problema. Ó, tá vendo? Ela sempre vem puxando um pelo. Ela tá sempre puxando um pelo. E eu tô começando... Já... Já... É porque eu ainda tenho dela aqui. Mas tô querendo parar... De trabalhar com essa cola. Só vou usar aqui... É... Lateralmente... Lateralmente... Nas partes de cima e de baixo... A cola... Já que... Vem dupla face também no... No... No display. Mas eu também não confio só nessas dupla face, né? Deixa eu dar mais uma limpezinha aqui no display. Que é uma poeirinha. E como vem dupla face, então... Eu deixo as laterais por conta da... Um... você vê rapaz ó ó que material sem vergonha ó dupla face soltou aqui puxei o negócio coisa que não era pra ter acontecido nunca né mas é um material que a gente está trabalhando aí cada dia pior cada vez mais caro cada vez mais caro material e cada dia a qualidade está pior já foi também bem bem maltratado zina complicado mas aí eu subiu ali fui só puxar o o já veio já veio já o não 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 a mancha no meio do display né quando a gente prende a eu tô querendo evitar que isso aconteça essa b7.000 é uma cola que ela cola e cola muito cara mas eu tô querendo parar de trabalhar com ela o que eu tô pegando aqui ela não ia estragar nada vou deixar secar um pouquinho aqui e aí e aí e aí E aí o que há o que é que dá pra fazer e aí e aí o que2 Tchau, tchau. Amém. Amém. Bom, agora é só aguardar secar. E vamos partir depois para a questão do botão ali. O que a gente pode fazer. E pronto. Montar o aparelho para entregar ao cliente. Fazer uma colinha aqui. Para restaurar essa capa aqui. Está quebrada também. Isso aqui dá para ajeitar. Vamos fazer uma colinha aqui. Pronto. Montar o aparelho. O botão dele está solto aqui. O botão de power. Está vendo aqui? Na ponta aqui. Da chave aqui. Nós vamos ver se. Eu vou ver se eu acho esse flex. Se eu não achar esse flex inteiro. Eu vou. Trocar esse botão power. Vou dar um jeito. Se eu achar o flex inteiro. Vou trocar o botão power. Se eu não achar. Então. Eu vou dar um jeito de. Resolver esse problema. O cliente não vai sair sem seu aparelho. Funcionando. Um jeito de outro. A gente dá um jeito aqui. Bom. Vamos agora aguardar secar. Depois a gente. Continua aí. Com o restante do vídeo. Bom. Continuando com o vídeo aqui. É. Eu encontrei realmente. O. Esse flex aqui. Com os botões. Desse Nokia 625. Mas. É. Eu tinha passado o orçamento para o cliente. Para trocar o touch. Do celular. Né. E a possibilidade de recuperar esse botão. Eu agora. Aconselhei a eles que. A eles. Aconselhei a ela. Que a gente trocasse. Né. Esse. Esse flex aqui. Com todos os botões. Já que ele troca todos os botões. Tá vendo. Mas. Ela. Disse que não quer. Disse que vai ficar caro. Se acrescentar mais. Eu achei esse flex aqui. Por 25 reais. Eu acho que valia muito a pena. Mas. Ela disse que não. Então. Eu falei que. Podia fazer. Era recuperar aqui. Né. Dar um jeitinho. Para poder continuar ligando o aparelho. E. Aumentando e baixando o volume. Então. Que que eu fiz. Eu peguei aqui. Tava tudo desmontado. Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui. Aí. Eu peguei. Essas. Membranas. Membranasinhas de lata. Né. Que fica nesses botões. Ó. Essa. Essa aqui. E. Coloquei. No lugar. E coloquei. Fita Captain. Fita Captain. Prendi direitinho. Quando fechar ali na caixinha. Ele vai ficar no lugar. Ela vai continuar. É. Aumentando e baixando o volume. E ligando o aparelho. Mas não é o serviço que eu gostaria de fazer. Né. Mas enfim. É o que o cliente quer. É o que a gente vai fazer. E. Eu vou fechar aqui então agora o. O aparelho. Montar o aparelho. E volto pra gente testar. Bom. Voltando aqui com o vídeo. Do. Nokia 625. Né. É. Eu fiz aquele. Eu fiz a troca do touch. Fiz também o. O serviço dos botões. Né. Como o cliente desejou. Não quis trocar o frete. Não quis trocar o flex dos botões. Mas eu. Eu não dou garantia dessa parte do botão. Né. Dou garantia aqui da parte do. Do serviço que eu fiz. Da troca do touch. Inclusive também. É. Recuperei aquela tampa que tava quebrada. Né. Então vamos ligar aqui agora. Pra fazer o teste. Portanto. Esse. Nokia Lumia 625. Esse celular também tem câmera frontal. O seiscentos e trinta já não tem câmera frontal. Né. Só câmera traseira. Esse aqui, o 625 É dual SIM E também tem câmera frontal Então vamos lá Estou aguardando aqui ligar Só para a gente encerrar o vídeo Eu do SIM porque está sem SIM Aí, está com senha Mas Ficou tudo legal É o que dá para a gente fazer Já que tem senha Então, Maca Lumia 625 Troca do touch Recuperação dos botões De ligar Desligar E os botões de volume também Inclusive também o botão da câmera Que ele tem aqui ao lado também Então está aí Parede pronto Só entregar o cliente Mais um vídeo aqui na Inuancell Espero que possa ajudar a você Principalmente você que está começando agora Já que o nosso canal É dedicado Aqueles que estão entrando na profissão E precisam de todo tipo de ajuda Porque quando está começando Qualquer ajuda é bem-vinda Então Eu dedico o canal A essas pessoas Procedimentos simples Alguns procedimentos um pouquinho mais avançados Mas Para que essas pessoas Possam também Já ir Fazendo aí Os seus trabalhos Ganhando o seu dinheiro honestamente E crescendo na profissão E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho